Então, é muito interessante essas redes de amizade que se estendem ao longo da nossa vida e que se formam. A mudança do corpo. Na pré-adolescência, o que mais é notável na pré-adolescência é a menstruação e a mudança do corpo da mulher. E é incrível como todas as meninas na pré-adolescência ficam revoltadas quando vem a primeira menstruação. Com a minha sobrinha, foi assim. Eu me lembro que ela estava aqui em casa, daí veio a menstruação, daí ela ficou revoltadíssima. E é muito interessante isso, essa transformação do corpo da mulher. Na escola técnica, todas as meninas já tinham passado pela primeira menstruação e eu ainda não. Eu achei que tinha problemas. Eu me lembro da minha preocupação com os meus seios, que não eram grandes. As nossas produções do corpo, do nosso corpo de mulher, vão nos trazendo signos, que nós fazemos uma conexão com o mundo. O que é ser mulher? O que é ser mulher? Os sonhos, quando nós somos jovens. Da minha juventude, eu não tinha, na minha cabeça, não tinha nenhum sonho relacionado a casamento, véu e grinalda, marido e filhos. Não sei se isso porque o meu pai não deixava a gente namorar e não sei o que, não sei o que. Não sei. Só sei que com 20 anos de idade, eu conheci um árabe que tinha 16 anos a mais do que eu. E eu tive esse relacionamento, se estendeu por toda a minha juventude. Eu entrei para a faculdade de psicologia, na Tuiuti, cursei 3 anos de psicologia, fiz psicanálise. A psicanálise sempre fez parte dos meus interesses. Eu sempre fui uma autodidata. Mas, voltando à escola técnica, na escola técnica, eu conheci um professor que era escritor, Vitor Hugo Martins, e fui apaixonada por ele por 4 anos. E esse amor acarretou para mim, o amor no sentido que eu entendo, ele sempre acarreta. Nós agregamos coisas que vêm do interesse da outra pessoa à nossa própria vida, né? Então, com relação aos homens, eu sempre fui uma pessoa de conversar em relação aos homens. Nunca fui aquela coisa, assim, de pegar os atributos do meu corpo para conseguir um namorado, né? Para seduzir ou coisa do tipo. Não, o que caracterizou sempre a minha personalidade era o pensamento, a intelectualidade, a sensibilidade. E eu sempre tive uma alma de artista. Essa sou eu, Denise Franz. Muito prazer para quem não me conhece, né? Certo? E hoje, inelutavelmente, eu escrevi no Facebook sobre alguns homens que aparecem, entendeu? Seres que traçam um esboço da nossa personalidade, mas não tem nenhum contato pessoal com a gente, não tem nenhum contato com nada, nem com as coisas que a gente escreve, com as coisas que a gente fala ali e fazem, tentam fazer um perfil da nossa personalidade. Sinto muito. Eu tenho os homens que eu tive e tenho os homens que eu quero. Não homens que foram, como tipo assim, Ah, olha, Denise, nós temos aqui um tio solteiro que, de repente, vocês dois podem ter aí um lance e tal. Eu tenho um pai aqui que é uma pessoa muito legal, você não quer namorar ele, eu não sei o que. Não, comigo não serve. Primeiro lugar, eu nunca tive medo da solidão. As coisas mais essenciais no ser humano, eu tive que me haver desde sempre. Certo? Com contrariedades, ambiguidades do ser humano e eu sempre busquei a verdade. Eu não busquei na minha vida o dinheiro, eu não busquei na minha vida um sucesso a nível de carreira, mas eu sempre busquei na minha vida a verdade. E o amor são os dois pilares da minha vida. Vamos continuar no próximo vídeo.